Muito mais guerrilheiro que MC, como ele mesmo diz, o Dom Elio deu sequência à trilogia reversa dos seus álbuns com um incrível roteiro para Ainuz Vol. 2. Disposto a morrer pelo que acredita, o Dom Elio nos convida à revolução e eu troco uma ideia com ele sobre arte anticapitalista, cinema, drill, comunismo e muito mais. Nascido em Brasília e criado em Fortaleza, a vida do Dom Elio se parece muito com a dos protagonistas do conterrâneo Karim Ainuz. O cineasta costuma trabalhar o êxodo e o não pertencimento nos seus filmes, temas com que o Dom Elio lida até hoje. Se ele é conhecido por ser a referência das referências no meio do hip-hop, é muito por conta da sua trajetória única. Desde o início da carreira com o lendário grupo Costa a Costa, o Dom Elio se destacou por conta da sua genialidade com as palavras, os flows profundamente complexos e, claro, a capacidade de fazer músicas extremamente imagéticas e que nos transportam para outros lugares. Mas antes de falar do roteiro para Ainuz Vol. 2 e a gente entender como ele chegou onde está, eu pedi para o Dom Elio contar um pouco de como o rap e a militância política apareceram na sua vida. Se liga. O rap, quando eu conheci o rap, ele tinha uma carga política muito grande na minha cidade, porque era uma cidade que não tinha uma perspectiva de ninguém viver do rap. Não era algo... O rap era muito, muito, muito contra a cultura. Contra a cultura da contracultura. Muito, saca? Então, era mais um... E era também um movimento social. Então, a gente se organizava em posses de bairros e tal. E eu vim pela música. Eu escutei a primeira música, assim. Eu curtia o som. Mas, como era assim que o hip-hop funcionava na cidade, eu comecei a me aproximar das pessoas e a entender mais a simpatia. Mais na militância política e tal. Procurei me aprofundar e conhecer. Bom, depois do Costa Costa, o Dom Elio se lançou como artista solo com a mixtape Caro Vapor, uma verdadeira obra-prima que conta com beira de piscina, parceria com o Rael, que alavancou a carreira dele. Em seguida, ele inicia a tal da trilogia reversa que eu mencionei. Em 2017, ele lançou o roteiro Parailuz, volume 3, o álbum já considerado um clássico, e que conta um pouco da chegada dele em São Paulo, sobre autoconhecimento, a sede de fazer acontecer e as suas vivências sempre muito cinematográficas. E, finalmente, chegamos ao RPA2, um álbum que faz a gente imaginar uma revolução, onde senhores de engenho morrem, prisões se abrem, derrotados tomam o protagonismo e do capitalismo restam apenas as ruínas. Nesse roteiro sem ordem cronológica, o Dom Elio quer ensinar pra gente que é possível ser feliz na luta, uma vez que estamos dispostos a morrer pelo que a gente acredita. A gente é justiça, eles polícia. Maria, ele vive, eles milícia. A gente é milícia também, só que zapatista. Se a gente tá meca, eles tão Donald. Do nada, nós quimjão. Desculpa, mas tem uma bomba. Um dos destaques do RPA2 foi a produção assinada majoritariamente pelo próprio Dom Elio e o Nave, um dos principais produtores do Brasil. Muita gente, e eu também, ficou surpresa em ouvir o Dom Elio rimando no Drill, explorando novas sonoridades e provando porque ele é um dos MCs mais respeitados da história do rap nacional. É doido como ele consegue usar esses artifícios de maneira que não soa forçada, ao mesmo tempo que tá passando uma mensagem super séria sobre política. Fazendo minha pesquisa sobre essa resenha, eu me deparei com um episódio do Central da Periferia, aquele programa apresentado pela Regina Cazé, sabe? Daí teve um que ela foi até a Fortaleza trocar uma ideia com o Costa a Costa e pensando nessa questão de conciliar o discurso político com seduzir o ouvinte, eu fiz a mesma pergunta que ela, olha só. Qual é a receita pra conseguir ser uma música que todo mundo gosta, que vai no show, que compra o CD e ao mesmo tempo continuar passando as mesmas mensagens? Pra você ver como já tava lá, né, cara? Tava tudo ali já, a gente já tava fazendo isso no Costa a Costa, né? E que isso não é uma construção minha, né, cara? Isso é uma construção coletiva também, isso é uma construção do Galo, tá ligado? Então, assim, era o Galo, era o Júnior D, era o Flip J ali comigo, tá ligado? E a gente começou a construir isso juntos, mano. É isso, e eu continuo fazendo isso, tentando ter esse conteúdo, né, essa substância, entendeu? E não abrir mão de ser esteticamente foda, não é isso? Eu quero ser o mais brabo, quero ser o mais foda, tá ligado? Eu quero fazer arte popular e ao mesmo tempo de vanguarda, entende? Tipo, eu quero fazer pop art mesmo. Eu rimo em qualquer parada, né, irmão? Assim, esse cara fala, ah, o Andedon, ele tá rimando no Drill e tal, eu sempre rimei em tudo, mano. Desde lá do Costa a Costa, eu tô rimando num reggaeton carimbó, tô rimando num bagulho ar-imbi, tô rimando num down south de, sei lá, qual categoria de rap é aquela intro ali. Um dos pontos centrais do RPA2 está a importância de ressignificar a história e dar o protagonismo para os povos que foram derrotados e deixados de lado ao longo dos anos. O Dom L traz aos holofotes os quilombolas, indígenas, favelados, escravos, proletários e oprimidos e conta pra gente um pouco sobre a importância de subverter essas narrativas. Eu tento inverter o mito original do ser brasileiro, né, que o branco de classe média gosta de falar, às vezes, e de classe baixa também, gosta muito de falar que, ah, meu avô catou minha avó no laço e tal, eu tenho meu bisavô, eu tenho um sangue de índio, né, eu tenho um sangue indígena na minha família, isso me faz forte, né, só que ele tá contando a história de um estupro ali, né, na verdade. Então eu tento inverter essa história e aí por isso que eu faço, quando eu falo, sou filho de um estupro, que, né, minha pele clara deixa eles putos por não querer ser um deles, sabendo ser filho de um estupro, e aí eu falo, enfoquei um senhor no laço, eu tô invertendo, né, enfoquei um senhor no laço U, e aí quem vai pro laço é o senhor de engenho. Então, essa inversão pra mim é muito central, assim, saca? Por fim, o Dom L comenta sobre a dualidade de Furar a Bolha como artista e também como comunista. E assim como o RPA2, ele propõe um debate sobre arte anticapitalista e a necessidade de fazer uma mobilização popular. Escuta aí que tá bem legal. Eu acho que é muito importante a gente ter uma arte anticapitalista, né, e que tenha viabilidade, né, viabilidade material de continuar sendo feita, né. E pra isso eu preciso furar a bolha como artista também, né. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como separar as coisas, né. Eu sempre vou levar o que eu penso, entende? Mas em alguns momentos pode ser que as pessoas escutem só a minha música mesmo, escute as músicas, os love songs e curta, tá ligado? Pode até não compartilhar as minhas ideias, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que se a pessoa curtir os love songs ali, ela presta atenção mesmo, ela vem por um a outro, depois vem pra outro e vai começar a entender pelo menos parcialmente o meu ponto, o que eu tô querendo colocar, né. E é como você falou, cara, eu quis muito provocar esse sentimento, assim, de se organizar, tá ligado? De as pessoas procurarem entender que política não é voto, tá ligado? Não é eleição. Política é poder popular, assim. A gente pode conseguir construir uma coisa substancial e radical, no sentido de tratar os problemas pela raiz, ao mesmo tempo que a gente consegue ser feliz na luta, assim, conseguir coisas por imediato também, né. Essa foi a resenha da semana e provavelmente a última do ano. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que vem fortalecendo. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar, salvar e marcar quem possa interessar, beleza? Fui e até ano que vem.